Boa, aqui é o Mickey com mais um vídeo e mais um episódio de Silent Hill Downpour Continuando de onde a gente parou Vamos seguindo aqui Que o jogo tá cada vez mais sinistro Então estamos aqui na prefeitura, que antes era uma biblioteca Que eu não sei se é a biblioteca da prefeitura de Silent Hill E vamos seguindo aqui em frente E vamos ver o que vai rolar Eu fiquei um tempinho sem postar Os vídeos da série, mas eu não vou abandonar não Aqui ó, essa referência aqui é a casa De Silent Hill Homecoming, cara É, a casa do Sheffer Que da hora, cara Interessante Acho que não tem mais nada aqui Então vamos seguindo Ah caralho, puta que pariu Ah mano, que bruxa desgraçada, velho Sai fora Sai capeta Ah mano, nossa Pra alegria de Tony, que adora quando essa bruxa me dá porrada Tony, é isso aí Abração Pera aí, sai Mano, só tô apanhando Toma, vai levar a cadeirada Olha que capeta, velho Toma a cadeirada na cara Toma a cadeirada Pera aí, vai Que legal, a cadeira quebrou, né Vai, 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 vai Morre capeta Acho que já foi Mano, eu já tô todo fodido de novo, cara Eu não acredito nisso Pega esse pedaço Pega esse pedaço aqui De ferro Ah não, é um pé Da cadeira quebrada Vamos dar uma olhada aqui A prefeitura É, onde a gente tá O prédio Beleza Agora eu tô até com medo De entrar aqui nessa porta E dar merda, né Vamos com calma Vamos ver o que a gente acha Por aqui Ah, um cara Aqui tem Uns números ali Os bagulho pra fazer O puzzle Parecia aquele puzzle Que a gente já fez, né E eu fiz na sorte ali Mas eu acho que tinha as dicas ali Do puzzle Mas, ah não Mas o puzzle era pra abrir essa porta, mano Então, de repente tem outro puzzle desse Espero que não Ok, mapinha Aí sim, mapinha aqui da Desse andar E lembrando que a gente tem que subir Pros últimos andares Que é onde tá a estação de rádio Pelo que eu sei Então Temos que continuar Essa jornada aqui E ver o que vai rolar Na estação Vamos ver aqui Onde que a gente vai Nossa Todo capenga Eu tenho que achar Um magic kit urgente, cara Vamos ver Por enquanto nenhum inimigo O inimiga, né Cara Só tem aquela bruxa maldita Pra me ferrar, cara Engraçado que a maioria dos inimigos Nesse jogo São Personagens femininos, né A princípio Pelo menos até agora, né Tem aqueles manequins sinistros Olha só, cara Esse aqui Eita Vocês viram lá embaixo o bagulho O bicho passou lá, hein Como é que eu tô aqui em cima, né Seria uma pena se eu cair Espera aí Eu acho que Eu acho que tem alguma coisa ali Me esperando Nossa Eu tô todo fodido, ó Acho que Passou ali de novo ou não Eu sei que tem ali a sombrinha Ali do outro lado Que vai me dar porrada Eu tenho certeza Olha ali a sombrinha Eu tenho que achar um manequim Porque não adianta Eu não consigo bater nessa porra Dessa sombra aí Nem adianta eu atirar nela Olha lá Olha lá Sensualizando Se fuder Bom, a gente tem que ir em frente, né Para de embaçar E vamos Vamos em frente Tem que tomar cuidado Tem que passar correndo Por essa porra Dessa sombra E achar o manequim Que deve estar em frente Então Vai Vai, mano Aê Deixa eu passar correndo Sai, capeta Ah, não, mano Puta merda Vou morrer Aqui Vai Toma Vai Sai daqui Sombrinha Tá merda Ah, vai Vai ficar aí Vai, 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 vai Matar o manequim no tiro Aê Morreu, capeta Toma Vai Beleza Morreu Agora eu estou todo fudido Eu não sei se eu tenho aqui Item de cura Mas Não custa nada Ver aqui Apertar o botão Para ver se eu me curo Deixa eu ver Ah, tá Eu tinha o medkit Menos mal Menos mal Vamos seguir em frente aqui Vamos dar uma exploradinha E vamos O que a gente acha Nesse local aqui Está tudo queimado, né Olha Teve um incêndio Mas não deve ter sido O incêndio Que transformou a Alessa Deve ser outra pegada Se bem que agora Eu me lembrei Que a Alessa Foi na casa mesmo Dela Que pegou fogo Aqui Mais uma capeta Sai Sai Não vai Não vai tirar um monte De sangue Meu não Ixi Tem várias Vai Mano Vai Corre Corre Cusão Meu Eu já estou todo fudido Velho Vai Mata logo essa porra Cacete Cadê o outro Manequim Toma Toma Ai Ai Aê Não, mano Bate Bate direito Pronto Ah, tinha duas Ufa Ah Olha o que Que está travando Elevador Aqui Tinha que ser Uma cadeira De rodas Que é o símbolo De Silent Hill Beleza Agora a gente Está De buenas Aqui Quer dizer Eu não Eu não consigo Ficar inteiro Nesse jogo Por Dez minutos Estou sempre Apanhando Deixa eu só Dar mais Uma exploradinha Aqui Ver se eu acho Alguma coisa Em especial Um item de cura Né Por que não Deixa eu ver Aqui O que Que tem aqui Parece Eu preciso De pegar Caralho Acho que Não é nada Beleza Né Não tem Nada Bom Vamos descer Aqui Eu não Vim nessa Parte Ainda Ver se a gente Acha Alguma coisa De interessante Pera aí O que é isso Aqui Tem nada Aqui também Não Eu estou usando Infravermelho Para ver se a gente Encontra alguma Alguma dica Né Algum item O caminho Sei lá Deixa eu ir Devagarzinho Aqui Abisóia Nada Nada Acho que a gente Já voltou Aqui Para um andar A gente A gente está No andar Inferior Aqui Chamou um vídeo Beleza A gente achou um vídeo Agora a gente tem que ver Um projetor Alguma coisa Para passar Esse vídeo Isso aqui Eu acho que é a sala Do prefeito Né O que temos Aqui Laudo Psicológico Bom Qualquer coisa Dá uma pausa Para ler Aí Pera aí Deixa eu dar um zoom Aqui Interessante São dados Da prisão Né Interessante Vamos ver se tem mais Alguma coisa Aqui Não né Vamos vazar E na torcida Aí 2017 Chegou Quem sabe A Konami Não Não tire A Silent Hill Do Do limbo Né Velho Porra Eu estou Muito Muito Ansioso Por um jogo Novo É Não vai ter Mais Silent Hills Não vai ter Aquela premissa Do Do Kojima Mas Dá para Dá para fazer Um Silent Hill Legal Cara Olha Sinceramente Nem precisava De Kojima Traz a equipe Original De volta Né Que já Já ia fazer Um puta Trampo Né Ia ser Do caralho Mas Eu não sei Cara Eu não sei O que dá Na cabeça Da Konami De não Fazer Mais Silent Hill Cara Sério Os jogos De terror Estão cada vez Mais populares A galera Está curtindo Está aí Resident Evil 7 Para provar Cara Voltou a ser Terror Meu Tem muita Gente Ripada Tem Chato Que reclama Que está em Primeira Pessoa Mas Foda-se É quase Unânime Que a galera Curtiu A volta Ao terror Então Então Mano É Realmente É É o que A galera Quer ver Voltamos Aqui Para Essa sala Principal Onde É o Início Dessa Parte Do jogo Vocês Repararam Aí Nesses Arranhões Cara Tá Que Bicho Bizarro Que Ficou Ali Arranhando Né Esse puzzle Ainda Não dá Para Resolver Mas Vamos ver Aqui Nessa Porta Acho Que A gente Não Veio Aqui Ainda Essas Marcas No chão De pegar Ô Cusão Faz Isso Não Puta Merda Será Que tem Aqueles Bichos Escroto No Teto Bom Já Achou O projetor Ali Vamos Dar Uma Olhada Ver Se Não Tem Nenhum Bicho Aqui Um Radio Vamos Ligar Né Sempre Bom Pode Ter Um Recadinho Do Nosso Amigo DJ Acho Que Acho Que Tá Tranquilo Vamos Ver Como É Que A gente Usa Esse Projetor Aqui Não Tem Nenhum Item É Não Tem Então Vamos Se A gente Coloca Aquela Fita Né Do Projetor Acho Que É Do Outro Lado Vai Cusão Põe Aí A Porra Da Fita Não É Fita É Slide Na Verdade Beleza Agora Vamos Ver Sai Da Frente Né Então É O Relógio Ele Tá Passando Ali As Horas Tá Já Saquei Essa É A Ordem Que Você Vai Pôr Lá Né Naquele Puzzle Zinho Pra Abrir E Vamos Ver Puta Não Dá Pra Saber A Ordem Né Cara O Negócio Tá Indo Direto Não Tem Numeração Bom A gente Vai Tentar Essas Sequências Ali E Vamos Ver Que Que Rola Né Então Vamos Lá Tentar Abrir O Cofre A 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 Seguindo A Ordem Que Tá Lá Temos Um Dois Três Vamos Ver Aqui Ae Caralho Conseguimos Vamos Vamos Abrir Cofre Aqui Vamos Ver Eu Não Sei Se Eu Deveria Abrir Olha Tamanho Das Garras Que Arranharam Esse Cofre Mas Vamos Nessa Né Vamos Lá Vamos Entrando O que Que Tem Aqui Tem Um Maluco Pendurado Temos Eita As Pegadinhas Eita Vai Levantar Não Vai Acordar Não Né Ó Um Cartão De identificação Agora Vamos Ver A câmera Ficou clássica Aqui Eita O maluco da prisão lá Acho que vai rolar um flashback aqui Vamos 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 Ver Então é assim que vai funcionar. Eu vou dar acesso ao Napier. Precisa ter um tempo de qualidade com esse saco de saco de mal. Eu vou ver se que ninguém vai encontrar até que eu tenha a chance de colocar o lugar. E manter você no clear. Mas em vez de... Você vai me dar um favor. Você acha que pode fazer isso para mim, Sport? Claro que você pode. Eu sei que você é um homem de sua palavra, Murphy. Você vai ser um copo direto com mim. Eu vou ser um copo direto com você. Lembra, Cupcake? Você me deu uma. Aí temos mais revelações, né? E a história vai se desenrolando. Mais misteriosa. Porém, interessante, cara. Eu estou gostando muito da história de Silent Hill Dawn Poor. Diferente de muita gente que falou mal do jogo, cara. Eu acho que ele é um jogo bem diferente. Seguindo uma linha que remete aos clássicos. E ao mesmo tempo, mais modernizado. Mas eu estou gostando, cara. Eu acho que ele é até superior ao Homecoming. Assim, questão de jogabilidade. De puzzles. De mistério. O Homecoming, ele tem uma ambientação muito bonita, né? Que é bem inspirada nos filmes do Silent Hill. Então, isso foi um puta acerto. Só que é uma mistureba de coisas que não deveriam estar acontecendo. Tipo, sei lá. O Pirâmide Red. Aqui não. Aqui o jogo tem personalidade. As coisas voltam. Aquela pegada mais clássica. Os monstros que têm significado. Que remetem ao protagonista. E isso é uma coisa clássica em Silent Hill. E realmente, eu estou gostando bastante dessa série. Espero que a galera esteja gostando também. Feedback está baixo. A galera não comenta. Ninguém fala nada. Mas eu vou continuar insistindo aqui com o Silent Hill Dawn Poor. No canal. Até porque eu estou gostando muito de jogar. E não tem porque eu parar, né? Eu vou zerar essa porra mesmo. Não custa nada gravar. Quando eu zerar, eu vou trazendo aí os episódios. Acho que não tem mais nada aqui para explorar. Não tem nenhum item ativo para interagir. Eu acho que eu já vou encerrando aqui esse episódio. E ficamos para a próxima. Vamos ver o desenrolado. O que vai acontecer. Gostou do vídeo? Você já sabe, né? Clique em curtir. Compartilhe o vídeo. Comenta aí. Preciso do feedback de vocês. Preciso saber o que estão achando da série. Se estão curtindo. Ixi. Deixa eu ficar esperto aqui. E com calma. Então é isso. Vou encerrando aqui. Até o próximo episódio. Eu não pretendo demorar tanto para trazer o próximo episódio. Beleza? Até mais. Falou. Tchau. 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 Tchau.